Boa tarde, amigos do Dimensão News. Bem-vindos ao nosso boletim ao vivo direto da praia. Essa praia maravilhosa, né? Estamos aqui, ó. Calçadão de Tramandaí no fim, junto à plataforma de pesca, onde o pessoal, a galera, tá começando a chegar por causa de surf e também das pescarias, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso pra vocês nesta sexta-feira, dia 25 de junho. Uma temperatura boa agora. Chegamos, conseguimos chegar em torno de 16, quase praticamente 17 graus nesta hora da tarde. A previsão é que se mantenha esse calorzinho. Olha só, tudo azul a cor do mar. Eu falo a cor do mar por causa que hoje tá pra surf. O vento tá a favor, as ondas tão bonitas. O mar tá aí, ó. Tá bom pra surf hoje, né? Dá uma esticada no corpo, como diz o brasileiro. Por outro lado, também temos alguns pescadores lá na plataforma, que hoje tá bom pra papaterra. Disse um que passou por aqui. Um pescador passou e disse hoje, tá bom pra papaterra, Bueno. Olha só, pescar papaterra, né? Muita gente com peixe no freezer já, né? Coisa boa, né? Bom, esse é o movimento aí. O pessoal tá começando a dar uma caminhada, uma esticada no corpo, nas pernas nesta sexta-feira, final de semana. Nós teremos um fim de semana assim, ó. Olha só a temperatura que a gente vai dar um toquezinho pra vocês. Hoje, sexta-feira, é esse calorzinho que vamos conseguir chegar a 17 graus agora, nesse momento, né? E amanhã, sábado e domingo, se mantém praticamente o mesmo calor, né? Aqui da praia. 17 graus, sábado e domingo. Mas amanhã deve chover. Amanhã deve chover, já caíram umas pancadas de chuva. 90% amanhã temos possibilidade de chuvas no litoral norte. Já no domingo, 100%. 100%. Então, teremos um fim de semana com chuva nas praias. Temperatura quente, boa, 17, 18 graus, né? Abafadinho. Mas com chuvas, pancadas de chuvas. Não aquela chuva direta. Nós teremos várias pancadas de chuvas durante o decorrer do sábado e do domingo. Na segunda-feira, já muda alguma coisa. Na segunda-feira, nós teremos uma segunda-feira fria. Deve cair a temperatura pra 12 graus. Temperatura, segundo a meteorologia, deve chegar a 12 graus aqui na praia. Também 40% de chuvas. A possibilidade pra segunda-feira. Então, nós teremos sábado, domingo com chuvas. Tempo quente. Segunda, tempo frio. Também com umas pancadas de chuvas. Na terça e na quarta, segundo a meteorologia, é frio. Vai cair a temperatura. Então, vamos aguardar pra ver como é que vai ser o final de semana por aqui. Gente, a gente espera que vocês realmente possam, pelo menos, ficar em casa um sábado e domingo se divertindo com jogos, com televisão, né? Assistindo Dimensão. É aquela história toda, né? Vem com aquele pacote. Bom, nós estamos aqui e o pessoal, essa é a única subida que tem para sair na avenida no calçadão. São várias. São várias, mas aqui no momento, perto da plataforma, essa aqui é madeira, né? Até a câmera vai mostrar pra vocês. É de madeira bem feita, muito bem feita. Um trabalho de primeira, né? De primeira, que já faz tempo que tá isso aqui, aqui, né? E continua assim. Mas, o pessoal tá se queixando muito, é da... Vamos dar uma passagem aqui pra mostrar pra vocês. Eu, por exemplo, quando vou caminhar aqui, ó, a gente meio que resbala. Por quê? Por causa dessa terra que tá aqui. Se acumulou, o vento trouxe, colocou toda a terra aqui, tapou. E aqui tem dificuldade. Camarada que já vem puxando alguma coisa, umas pranchas, algum material, vê que realmente acumulou aqui. Solicitaria pro pessoal, então, aí, né? Do município, pra que desse uma limpeza. Por quê? Porque, inclusive, pode, além de... Do visitante, do surfista, que é bem usado, né? Por aqui, pelos surfistas, a gente não conseguir... É, caminhar direito, a madeira pode apodrecer. E aí, se perde o trabalho. Que tá tão bonito, tão lindo. Né? Ok? Então, esse é o alerta que a gente traz pra vocês, então, aqui, o pessoal aqui da Secretaria de Obras, né? Do turismo, pra que dê uma olhadinha junto a essa... A esse passeio aqui. Que, aliás, muito bem feito. São vários. Não é o único. A gente não deu uma passada nos outros, não sabe como é que tá os outros. Mas esse aqui tá assim. Bom, nosso tempo é esse. Né? Tempinho gostoso, quentinho, calor. É, já olhamos lá na avenida, muitos carros, surfistas, parados. Aqui é o point deles. Eles vêm pra cá por causa da plataforma, eles vêm pra cá por causa dos barzinhos que ficam em volta, tem estacionamento bom pra eles. É o point da galera trazer a prancha de surf, se encontrar, rever os amigos. Tava conversando com eles, de Porto Alegre, eles levam uma hora, uma hora e quinze, e vêm, praticam surf, né? Passam aquele momento legal e voltam pra Porto Alegre pra trabalhar ainda. Tem gente que sai cedo de Porto Alegre, traz a sua prancha, vem, pratica o esporte e volta. E trabalha à tarde ainda em Porto Alegre. Isso é muito bom, né? A gente se sente privilegiado por passar esses bons momentos aqui. Não é mesmo? Que legal, então. Bom, gente, esse é o Dimensão News. Passamos por aqui, registramos nosso boletim da tarde. Obrigado pela companhia de você. Tenho um grande abraço. Aliás, eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá do outro lado, né? Muita gente conversando com a gente no dia a dia dos boletins e, ao mesmo tempo, mandando uns abraços pro Jornal da Noite. Nós temos o Jornal da Noite a partir das seis horas da tarde, cheio de informação local e também da região aqui do litoral. E o pessoal curte as nossas notícias por aqui e manda um alô. Que nem tem a Valkyria. Ela trabalha nos Correios, carteira profissional. E ela disse, meu amigo, lá dentro dos Correios o pessoal só ouve o Dimensão. Quer saber as notícias. Que a gente passe o dia inteiro entregando carta e as notícias, todo mundo ligado no Dimensão. Muito obrigado, Valkyria. E um abraço pros amigos daí. Tá bom? Tá certo. E um alusão pra todos os motoristas de Uber, de táxi, a vocês que estão sempre juntos e ligados conosco em todos os lugares, toda a cidade. Abraço a vocês. Obrigado pela companhia. José Bueno, Dimensão News, a Rede da Informação.